mais uma vez estamos aqui com o nosso amigo René da pintura que hoje está fazendo o trabalho de pintura aqui na garagem da casa aqui da mamãe nós estamos aqui com o nosso amigo René é um profissional qualificado na área de pintura enfim e aí René como é que tá rapaz beleza tá bom graças a Deus realizando mais um trabalho aqui na pintura é isso aí aqui a garagem René está aqui realizando mais esse trabalho aqui na casa da mamãe fazendo hoje o trabalho de pintura de parede a pouco eu ele fez um trabalho de pintura aqui do nas cadeiras de madeira e hoje está aqui pintando as paredes aqui da garagem o René que já é um profissional qualificado que tem muitos anos de profissão René diz aí para o pessoal com quantos anos que tu trabalha nessa área de pintura 17 anos na área e os trabalhos que você realiza é isso aí o Renézão aqui que já tem muitos anos de profissão já tá com quantos anos na área René 17 anos 17 anos de profissão profissão trabalhando nas pinturas serviço para ele não falta aqui na nossa cidade hoje já é o pintor renomado né e sempre está realizando trabalhos nessa área de pintura e ele também realiza outros tipos de trabalho né René fala aí para o pessoal quais os tipos de trabalho de trabalho que tu realiza é isso aí trabalhos gerais René deixa um alô para o pessoal que tá te assistindo aqui vendo teus trabalhos e aí pessoal tudo bom como é que tá vocês tá bom demais é o René da pintura é isso aí então mais uma vez estamos aqui com o nosso amigo René realizando mais um trabalho de pintura e a gente mostra aqui para vocês ele realizando os seus trabalhos agora ele vai fazer a mistura da tinta né acabou a tinta que ele tava usando ali e agora vai colocar um pouco mais para realizar esse trabalho de pintura aqui na casa da minha mãe e a gente resiste aqui para vocês trabalho do nosso amigo René já tem muitos anos de profissão nessa área e hoje está aqui fazendo mais um trabalho então se alguém quiser trabalho é só te chamar que tu vai lá na casa da pessoa realizar o trabalho né é isso aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL